É mais uma pro Brasil É o VF é pra junhar É pra tocar no paredão Oi, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Tu foi enganada, sentiu o gosto Daí lembrou de mim, quer volta de novo Vem, vem, não tem volta não Chama! Pode chorar, se humilhar, que agora o problema é teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu É mais uma pro Brasil Pode chorar, se humilhar, que agora o problema é teu Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou calquear Oi, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? O que aconteceu, mulher? Tu foi enganada, sentiu o gosto Daí lembrou de mim, quer volta de novo Nem vem, não tem volta não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Posso chorar, se humilhar, morrer, me ligar Eu não vou mais voltar Que eu não vou mais voltar Só por maldade não vou bloquear Vai assistir de camarote É mais uma do DJ Tinha mais uma do Victor e mais uma do DJ Amis Já sabe quem é kit É o VF apaixonado Essa daqui eu ouvi Brasil